Olá, meu nome é Malgo Mendes e esse é o primeiro episódio do ChatGuruCast. Solta a vinheta! E, para quem não conhece ainda, meu nome é Malgo, repetindo novamente o nome, esse é o nosso primeiro episódio do ChatGuruCast, idealizado pelo ChatGuru. Nós somos uma plataforma SaaS para o WhatsApp, para melhorar o seu atendimento, para escalar cada vez mais o seu negócio e a gente vai estar contando um pouquinho da história do ChatGuru. Você que já ouviu falar no ChatGuru ou não conhece ainda, vai ter a oportunidade de saber mais quem somos, como a empresa funciona, o que a plataforma oferece e, principalmente, a gente vai ter aqui, nesse podcast, a oportunidade de conversar com vários empreendedores, trazer cases de sucesso do ChatGuru e, principalmente, levar a informação até você. No nosso primeiro episódio, nós não poderíamos ser diferentes, né? Acho que o importante é contar a história da empresa e nada melhor que receber as pessoas que estão por trás, que tiveram a ideia de criar o ChatGuru. Então, comigo estão Yaron Simmes, nosso CTO, e Fernando Cavalcante, nosso CEO. E aí, Fernando? E aí, Yaron? Como é que vocês estão? Começa com você, Yaron. Fala, Málvio. Tudo bom? Então, muito legal aqui a iniciativa do time de criar esse podcast e vai ser um prazer falar da nossa história e da nossa empresa. E aí, Fernando? Expectativa? Expectativa alta, ansioso, com todo esse preparativo que foi a gravação no primeiro episódio. E contar um pouquinho da história da gente, né? De como é que tudo aconteceu, como é que a gente chegou até aqui e até para onde a gente vai também. Com certeza. É assim, é uma história que teve muitos desafios, uma história linda. Como qualquer história de empreendedorismo, né? Existem desafios, existem ali... Além de desafios, existem alguns obstáculos que aparecem, mas o objetivo é você prosseguir. E quem prossegue, quem persiste, consegue chegar. Mas, nesse primeiro momento, acho que é super importante contar um pouquinho da trajetória de vocês. A gente estava com essa in-off agora, no nosso evento, né? Primeiro evento presencial, para quem não sabe aí, o chat com a empresa 100% remota. Ou seja, 100% do nosso time trabalha a partir de casa, né? Ou tem a oportunidade de trabalhar de onde estiver, né? Algumas pessoas estão espalhadas aí pelo Brasil e até em outros países. Temos pessoas até na Argentina, né? Portugal também, né? E Aron, por exemplo... Algumas pessoas, né? Algumas pessoas já foram para a Argentina. Começaram a trabalhar com a gente no Brasil e depois perceberam a possibilidade, tipo, por que é que eu estou aqui? E foram terminar, migraram para a Argentina. Moeda forte da gente lá, né? Então, o pessoal está milionário na Argentina. Tipo isso. E vocês também moram fora do Brasil, né? Um tempo atrás decidiram ir para Portugal. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho disso, né? Essa relação Brasil-Portugal. Mas muita gente pergunta quando a gente vai para os eventos, né? Mas a gente articula de onde, né? E vocês... Esse sotaque entrega, né? Então, fala aí, Aron. De onde você é? De onde você é? Fernando, conta aí, Aron. De onde você é? Onde você nasceu? Então, pá. Pode dizer que eu sou português ainda. Não engana, não. Moro em Portugal, em Lisboa, mas eu sou nascido e criado em Recife toda a minha vida. E aí, Fernando? Eu também. Eu também. Na realidade, a gente se conhece desde a infância e aqui em Recife mesmo. Somos de Recife. Agora, não vou mentir, não. Quando as pessoas me perguntam nos eventos de onde eu sou, de onde a empresa é, na realidade. De onde eu sou, eu sei, obviamente. Mas, quando me perguntam de onde é a empresa, eu fico meio sem saber responder. Eu fico do Brasil todo, cara. Que, tipo, existe uma sede fiscal, né? Que é, querendo ou não, aqui em Recife. Mas a empresa sediada, eu diria que é no Brasil. Porque os clientes da gente estão espalhados por todo o Brasil e a gente nunca teve um ponto de encontro das pessoas irem até o escritório ou coisa do tipo, por ser remoto, né? Sim. E são mais de 3 mil clientes espalhados hoje em 9 países. É um número super interessante. Já somos quase 5 gurus, né? 100 pessoas na empresa hoje, né? Nesse exato momento. E a tendência de crescimento, a expectativa é que esse ano, esse número aumente mais 20 ou 30 pessoas. A gente está em pleno crescimento. E você acompanha esse episódio do ChatGuruCast no Spotify ou pelo YouTube, canal do ChatGuru. Canal ChatGuru, você pesquisa lá no YouTube. E você também pode estar aqui na tela, vai aparecer o QR Code. Siga a gente no Instagram, ChatGuruOficial. Também tem uma página do ChatGuruCast. Então, se você quiser ver os cortes dos programas, podem acessar a ChatGuruCast. E também, se você quiser receber um orçamento, conhecer mais o ChatGuru, pode acessar chatguru.com.br e pode colocar o cupom ChatGuruCast que você vai ter uma condição super especial. Para a gente começar do início, né? Nos bastidores, estava falando que vocês tentaram, né? Somando as oportunidades que o Aaron tentou, né? Os projetos que ele empreitou, mais o que o Fernando, mais o que os dois juntos fizeram, total de 23 negócios. É, 23 empreitadas, né? Não chegaram a ser negócios alguns. Alguns foram MVPs, né? Que são Minimum Viable Products, né? Que é... A gente faz uma tentativa de ver se aquilo ali vai funcionar ou não. Então, foram... Acho que foram mais de 20, eu acho. Foram 23, a gente contabilizou. Que a gente lembra, foram isso. Cara, foi durante o Conecta que a gente sentou e fez, cara, vamos ver quantas empreitadas a gente fez. E várias não estavam nem na memória. Eu tive que puxar no histórico lá, no Facebook tinha alguns negócios. E as fanpages antigas. Fanpages. Comecei a olhar as fanpages, aí... Eita, pô, cara. Teve essa aqui também, nem lembrava disso. Quando a gente somou tudo, as que ele fez, as que eu fiz, e o que a gente fez em conjunto. Chegou em 23, eu fiquei bem impressionado, na realidade. Eu não achava que fosse isso tudo, não. Agora, a primeira pergunta, né? Como vocês se conheceram? Como é que começou essa... Esse relacionamento, esse casamento? Criança ainda, né? Criança ainda. A gente passava... Minha família tem hotel aqui no interior de Pernambuco, em Gravatá. E a família do Yaron, ele tinha flat lá nesse hotel. Então, durante os finais de semana, a gente sempre estava por lá e andava em conjunto. E eu me aproximei dele, na realidade, porque eu tinha outros interesses. É, na verdade, ele estava interessado, ele mesmo era na minha irmã. Quase ia ser cunhado, né? Mas, assim, eu não... Não era só ele. Eram várias pessoas que eram interessadas nela e ela não gostava de ninguém. É. Ela era muito seletiva. Então, terminou que a gente se aproximou, ficamos amigos e era um grupozinho de... De crianças que andavam juntos, assim, lá em Gravatá. Terminou ficando amigo assim. Foi. Ele já gostava muito de tecnologia, eu também. E eu lembro que até o primeiro negócio da gente foi uma... A gente fazia cobertura fotográfica de eventos. O nome era Phototype. Então, o Yaron fazia parte da... A gente gravava um CD com as fotos do evento. Eu tirava as fotos, comercializava, negociava com o pessoal. E o Yaron, ele fazia a programação de uma apresentação que a gente fazia com as fotos, com tudo. Eu tirava as fotos, gravava num CDzinho personalizado também pro cliente. É. E entregava lá depois pros organizadores do evento, né? Top. E uma coisa interessante disso aí... Agora, um ponto importante é que a gente tinha o quê? 15, 16 anos. 15, 16. É. E nessa época aí. 15, 16 anos. Aí fez assim pra... Cara, uma coisa... 20 anos atrás aí. Mais de 20 anos atrás. Uma coisa que eu me lembro bem disso, sabe o que é? A câmera que tirava as fotos. Ainda me lembro disso. O nome era Mavica. Era uma câmera que você metia um disquete, cara. Você botava a câmera num disquete e eu andava com um bolo de disquete no bolso da camisa. Ficava trocando os disquetes e tirando as fotos pra depois comercializar o CD com as fotos gravadas. E era um CDzinho pequenininho. Vendia na época. Era um CD card que chamava. Era um CD que era cortado no formato de cartão de crédito. Interessante. É. Então esse foi o primeiro negócio. Depois a gente se uniu pra fazer um... Pra criação de sites, né? Tinha uma empresa chamada IFWD. Peço o nome. Iaron e Fernando Web Design. Porque na época... Eu não gostava muito, mas o Fernando me convenceu, né? Dizendo, não. As melhores agências de São Paulo são com siglas, DB9, BPPO, não sei o quê. Aí eu... Tá, beleza. Aí caí, né? Nessa ideia aí. Dois inexperientes, né? Era. Péssimo nome. Todo mundo... Quando falava no telefone que as pessoas perguntavam, eu fazia... Fernando, do IFWD. Do quê? É o quê? Fico imaginando. É. Aí eu ficava... Não, é IFWD. Aí eu ficava repetindo isso. E a marcazinha era bem bonitinha. Eu gostava da marca. Foi. Pois é. E aí? De lá pra cá foram várias outras, né? Essa parte do Web Design a gente manteve durante um tempo. Depois a gente separou. Aí eu montei o Folheto Digital, que era uma empresa de e-mail marketing. E a Aron continuou na parte de Web Design. Foi. A gente continuou... Criou a Rende, né? Que era uma agência de Web Design. Criação de sites, de sistemas. E eu... E cada um seguiu o seu caminho por um tempo. Fernando com a Folheto e eu com a Rende. E... Depois disso... Como... Depois disso a gente... Aí teve os projetos paralelos, né? Foi, né? Aí depois disso a gente começou... Depois de 2014, não foi? Já de ano, assim eu já... Aí já me perco. Aqui tem... Zenit? Tem... Rende. Rende, né? Ah, tem Zenit também. Zenit? É, Zenit foi um projeto que eu fiz paralelo depois... Depois do Folheto Digital, inclusive. A gente fez uma... Eu me associei com uma outra pessoa que já tinha uma empresa chamada Zenit. Como eu já tinha uma carteira de clientes de site, a gente se uniu pra dar continuidade nisso. Mas... Durou muito pouco tempo. Teve a Katsu também. Caso Estúdio, né? Caso Estúdio. Caso. Não fala do jeito certo, né? Cara, essa foi foda. Essa... Essa... Essa história é boa. É. Essa história aí, cara, foi o seguinte. A gente pensando num nome e tal e... Na época existia uma agência que se chamava Gringo. Que era uma agência de São Paulo. E era uma agência super disruptiva, sabe? Bem... Uma pegada bem legal. E o site deles, quando você entrava, eles falavam um monte de palavrão no site. Sabe? Então, a gente... Eu fiquei com isso na cabeça. Pô, vamos fazer uma coisa disruptiva. Mas, pô, a agência de São Paulo já está em Recife. É outra pegada, né? E a escolha do nome Katsu é porque Katsu em italiano é um palavrão. E a gente colocou esse nome. A logomarca era uma mãozinha, assim, uma figa, né? E... Beleza, gente. Super acreditando que o nome era legal, descolado. A primeira reunião que eu tive foi com um italiano. E... Eu cheguei na reunião quando eu mostrei o cartão, né? Ele olhou e ele fez Por que você escolheu esse nome? Isso não é bom. E olhando super, meio que... Assim... Insatisfeito. Meio chateado. É, meio pistola, assim, comigo. Meio puto comigo. E... Eu fiquei todo sem graça. Não, é porque... É... Eu não tinha nem argumento, na realidade. A reunião foi de mal a pior. Ladeira abaixo. Obviamente, não fechamos. Chamou só pra reclamar de você. Foi. Foi porque, tipo, eu cheguei lá e ele já sabia o nome da empresa. Chegou, tipo, eu... Acho que ele pensou. Eu vou... Vou dar uma enquadrada nesse menino aí pra saber o que ele queria. E fora que... Muita gente se chamou de caso, né? Não sabe de que era caso. É, eu achava que era caso também, né? É caso de família, quem sabe, né? Ainda teve o Barato da Hora, né? Também. Que o Barato da Hora foi uma empreitada minha de compra coletiva. Nós dois empreendemos nas compras coletivas, né? Na época do vento do... Peixe Urbano, Grupon. É... Só que Nando foi pra um lado e eu fui pro outro, né? O teu lado foi melhor. É. Nando fez o Barato da Hora, né? Que era, efetivamente, um site de compra coletiva. E eu criei... Do meu lado, eu criei um serviço chamado Venda ao Peixe. Que era o... Existia o Peixe Urbano, né? Que era o mais famoso. Então, a gente decidiu criar um... Um serviço de criação de sites de compra coletiva. Porque tava estourando, né? Toda hora tinha site de compra coletiva estreita. Qualquer pessoa tinha uma loja... Por que que eu não faço um site de compra coletiva? Era o maior... O maior número de clientes da gente era a pessoa que já tinha uma loja e vou fazer um site de compra coletiva só pra minha loja, pra botar as ofertas da minha loja. O cara não queria ter um e-commerce. Ele queria botar um site de compra coletiva pra loja dele. É o objetivo do... Aí deu muito certo essa... Enquanto durou o boom, né? Das compras coletivas, deu muito certo. É... A minha empresa na renda na época cresceu um... Cresceu um bocadinho e tal, mas foi um período muito curto, assim, né? Logo que caiu essa moda das compras coletivas, a gente já teve que voltar pro webdesign com tudo e tal, e sistemas. Enquanto isso, eu no barato da hora, era... Quando a gente visitava um cliente pra ofertar, todo mundo já olhava e dizia um... Cara, recebi essa semana aqui uns 15 sites. Já fechei, infelizmente, não vai dar. Aí eu lembro que teve uma oferta que a gente fez que... Que vendeu bem, que estourou, assim, que era de... Era de alpinismo. Era um grupo que fazia alpinismo, fazia descida, escalada. E aí vendeu muito mais do que a gente tava esperando. E o cara que fez a venda depois voltou atrás e disse, não, esse preço aí não... Me ferrou, eu não calculei bem, não vai dar. Que isso, eu acho que isso, inclusive, talvez tenha sido no mercado de compra coletiva uma das coisas que tenha dado muito errado, né? Porque as pessoas não sabiam precificar isso. Faziam ofertas que depois ficavam, cara, fiquei no prejuízo e tal. Teve casos aqui, pelo menos de Recife, que eu lembro, de restaurantes que quebraram por causa da oferta que tinham feito. Porque não calcularam bem e depois não deu certo. Não tinham como honrar com o compromisso que fizeram, né? Sim. O objetivo, na verdade, era levar uma experiência de a pessoa vir até o teu estabelecimento. Muita gente não entendeu esse conceito. E você trabalhou, né? Com compra coletiva. Foi. Eu lembro que logo que a gente começou a conversar, você falou que tinha Groupon, né? Aham, sim. Tinha trabalhado no Groupon e tal. Pô, cara... Eu lembro, na época que a gente conversou isso, eu fiquei pensando, cara, eu tive essa experiência de compra coletiva, vi o quanto difícil era vender. Então, se o cara trabalhou no Groupon, o cara deve ser casca grossa já, deve ser levado muito não também. Apesar de que o Groupon era o maior, né? Então, existe uma facilidade maior de vender do que um barato da hora, na realidade. É, o que na realidade o mercado fez foi que todo mundo começou a fazer, mas não entendeu o conceito, que era, ao invés de você investir, sei lá, R$50 mil de marketing, você converte isso em desconto para levar o cliente para o seu negócio e você tem que levar uma experiência para ele, né? Não é somente vender um prato, simplesmente vender um serviço. Mas o que me chama mais a atenção é esse aqui que eu acho genial, né? Que amo bolo de rolo, entendeu? É, foi. Isso é uma fanpage também. Era uma fanpage no Facebook que já tinha. Eu gosto muito de bolo de rolo, criei uma fanpage que eu amo bolo de rolo. Um monte de gente começou a seguir, assim, organicamente. Para quem não sabe, bolo de rolo é um bolo típico de Recife, né? É. É como se fosse um rocambole, mas bem fininho, né? Eu sempre levo para Portugal lá de presente para os meus amigos lá. É, todos os eventos que a gente faz, a gente leva também bolo de rolo para distribuir para o pessoal. Todo mundo adora um bolo de rolo com cafezinho. Bolo de rolo com queijo do reino em cima também. É, também é bom. É uma delícia. Espetacular. Sim, aí... Mas aí a gente teve a ideia, pô, porque se o bolo é tão querido no Brasil todo, por que a gente não envia isso? Começa a vender e enviar pela internet. E outra, muita gente começava a vir no direct perguntando, vocês entregam, não sei, não? Vocês entregam? Vocês entregam? Não, não faz entrega. Não realiza entrega. Aí surgiu a ideia de fazer mesmo. Eu lembro que eu entrei na época naquele site We do Logos. Botei o anúncio lá para criarem a marca e o pessoal enviou eu acho que centenas de marcas. Teve uma que eu bati o olho assim, que eram duas fatias de bolo de rolo que entre sobrepostas que formavam coração. Aí eu, cara, adorei essa marca. Eu acho que eu paguei 300 reais na época pela marca. eu botei na fanpage e as pessoas começavam a vir mais. Lembro que a gente comprou um bocado de bolo de rolo, fez as fotos lá em casa. E a gente não era nem um e-commerce completo, era somente um tipo... Uma landing page, né? Tinha dois tamanhos de bolo que a pessoa podia comprar. A gente pagava, era mais caro o frete do que o bolo, né? Porque tinha que mandar para o Sedex porque o bolo de bolo ele não tem muitos conservantes, né? Que a gente enviava. E aí o maior trabalho era... A maior parte do custo era a Sedex e aí era só uma página com duas botõezinhas que levavam o cara para o parque seguro para ele comprar. Eu lembro que na época a gente fazia campanha de Facebook para divulgar isso e a gente colocava o público de pessoas de Pernambuco que moravam fora de Pernambuco. Então a gente não anunciava para Pernambuco porque o preço do bolo da gente era mais caro do que você comprar nos lugares tradicionais de Pernambuco por causa do frete. É. E outro problema, cara, que eu lembro que a mulher que fornecia os bolos para a gente ela tinha uma oferta dela através de um site de compra coletiva que o preço do bolo era super barato e quando eu fui negociar com ela para a gente fechar ela não chegava nem perto daquele preço. Ela tipo, não, só vendo isso foi bem mais caro. E aí eu comprava pelas ofertas do site de compra coletiva para ter o crédito de bolo dela. Só que ela era bem ruim de prazo então às vezes eu pedia 10 bolos aí ela fazia ah, eu só vou poder entregar semana que vem porque eu vendi muito bolo nessa última oferta de compra coletiva e estou com a agenda cheia. É, porque o bolo de rolo é um negócio bem artesanal, né? Feito a mão separadamente vai enrolando com a mãozinha assim. Então é trabalhoso fazer. Mas a gente começou a vender e viu que deu certo. Começou a ter enxergar pedido e tal só que era muito trabalhoso. É. A gente, dois nerds, né? Só queria ficar no escritório no computador programando não queria nem sair para fazer uma reunião já. E já tinha e a gente tinha que ir. Era tudo por telefone e a gente tinha que ir, né? A gente tinha que ir na casa da mulher pegar o bolo e ir nos correios embalar deixar super bem embalado para não entrar a água para não molhar porque chuva não pode pegar chuva e também para o impacto da embalagem tem que ser uma embalagem um pouco mais rígida. É, aí o negócio começou a ficar meio logisticamente assim meio complicado e assim a gente foi mais eu acho que foi mais a satisfação pessoal de que porra, vamos vender e conseguir vender ver que pode ser um negócio que poderia dar certo. Escalável? É, isso. Não era escalável. Não era escalável. É, dá para escalar mas de forma completa, né? Tem que escalar muita coisa junto. É o que eu costumo dizer hoje em dia na realidade é para a gente chegar onde chegou teve que passar por muito perrengue, né? Teve que errar muito para aprender e esse negócio do bolo de rolo por exemplo talvez se a gente fizesse isso hoje teria mais chance de sucesso do que na época, né? Na época a gente via alguns problemas que iam acontecendo e já pensava cara, não tem como resolver isso ou então tipo, serviu de aprendizado, né? Hoje em dia tipo, até a questão de relacionamento com o fornecedor de como é que você vai falar com a pessoa de como você vai agir de não ter apenas um fornecedor de fazer um um serviço até de coleta hoje em dia o problema parece ser muito mais solucionável do que na época na época a gente avaliou e pensou cara vai dar muito trabalho para ganhar pouco e aí terminou focando mas na época eu quero folhetor digital é quero quero cargo-chefe da gente é mas é para a gente falar já disso ou já vamos vamos começar sim inclusive tem foto aqui dessa época para vocês matarem saudade, né? vamos colocar aqui rapidinho não tenho saudade também não pediu opa opa erramos né? colocou a foto dois estivis não são eles né? vocês são até mais doido tu super parece mais com o Osniac e na história da gente com certeza olha aí vocês se reconhecem aí? eita é quem está assistindo está tendo a oportunidade de ver a imagem sai o áudio para eles, né? passe dois das gravações das gravações folheto hoje é o estrela olha aí que massa né? você pode ver que eu já era estrela né? você se reconhece vendo vendo esse essas imagens? vem eu eu sempre eu lembro dessa época e eu lembro de ser assim uma das melhores épocas assim de trabalho da gente junto sabia? que a gente ia para o escritório é porque a gente morava perto do escritório era um escritório legal assim era bem confortávelzinho né? tinha pequenininho mas bem confortável a gente tinha nossas coisinhas lá a gente passava e a gente estava num momento assim de crescimento de descoberta de sabe um sentimento que estava progredindo então era e assim pela primeira vez assim depois de muitos negócios a gente estava tendo um primeiro negócio assim que realmente estava dando bastante fruto então eu lembro com muito carinho dessa época eu gosto muito dessa época do comecinho do folheto digital quando a gente se juntou isso aí foi exatamente participou das primeiras turmas do fórmula do lançamento foi e a gente comprou o fórmula do lançamento e a Aron que fez mais a parte do fórmula foi para o encontro lá em São Paulo para o evento do fórmula voltou com a cabeça turbilhão a mil cheio de ideia na época a gente fez uma proposta que era a proposta comercial da gente era toda em vídeo e esse videozinho aí é exatamente isso a gente fazendo a gravação da proposta comercial é essa proposta era bacana inclusive darei até para fazer um produto para vender essa proposta porque era assim a gente recebia muito pedido de orçamento aí a gente mandava um pdf com uma tabela de preço e tal e aí a gente fez eu tive a ideia assim eu falei caralho por que a gente não manda uma página web e a gente traqueia tudo que o cliente faz dentro dessa página desse orçamento era o crazy egg tinha o crazy egg que é o que ele via o movimento do mouse e tinha o wistia que acho que até hoje existe que é um player de vídeo que ele mostra onde o cara parou o vídeo onde ele repetiu o que ele assistiu o que ele não assistiu que trecho ele pula que trecho ele pulou então a gente tinha todas essas análises de cada proposta que a gente enviar e era até engraçado porque o Fernando falou assim o cara perguntava uma coisa que estava no vídeo aí ele perguntava assim mas você viu o vídeo aí ele não vi e aí ele olhava assim no relatório não ele não viu tinha muita história assim tipo isso então pô a gente nessa época começou a abrir os olhos mais pra essa parte de tecnologia de análise de relatórios de propostas inteligentes então começou ali assim a criação dos produtos que a gente começou a fazer e abrir mais os olhos pro mercado o que é interessante pro mercado nesse momento é interessante olhando isso hoje em dia porque você começa agora agora que a gente tá aqui na frente quando olha pra trás você começa a entender os pontos que foram ligando o aprendizado de cada coisa então essa proposta essa proposta que a gente fez pra gente terminou virando um produto que a gente terminou vendendo pros clientes como o folheto digital na época pras construtoras que a gente começou a trabalhar fazendo captação de leads pro mercado imobiliário e era um produto que a gente tinha mais robusto que a gente vendia que era tipo a gente vai fazer a captação do lead a gente vai criar a landing page pra ele a gente vai criar os vídeos que vai colocar no youtube a gente até chegou a ir pra alguns clientes e fazer gravação do pessoal lembra? é foi é isso tudo numa época que quando a gente falava de lead o pessoal não sabia nem o que 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 era ali é lé ad é o que é isso nas reuniões eu quando ia pra reunião presencial as pessoas não sabiam o que é isso o que é lead eu ah lead o que é land page qual é a diferença de land page e home page aí eu ia fazer a captação no facebook ele como assim no facebook ele vai 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 entrar no meu perfil era assim era uma assim um momento muito novo do mercado que ainda tava descobrindo essa questão de captação de lead nutrição de lead com informações com e-mail e tal e tudo isso a gente aprendeu lá no no formato do lançamento e aplicou pra nossa empresa e começou a aplicar isso como serviço pra para o mercado imobiliário e pra outros mercados também o mercado imobiliário era a nossa base de clientes da folha digital de e-mail marketing era mais o pessoal de construtoras imobiliárias corretores tinha uma coisa interessante que pra mim o que despertou inicialmente acho que a gente não tava nem nem junto ainda na época eu fazia as campanhas de e-mail marketing tinha uma cliente que todas as campanhas que a gente fazia a gente jogava pra página dela e eu comecei a perceber um padrão dela que a gente fazia uma campanha eu olhava os relatórios das campanhas e o que eu tinha acesso a esse relatório era quantas pessoas abriram o e-mail quantas pessoas clicaram mas eu não sabia qual era a conversão dela eu não tinha acesso a essa informação então eu chegava muitas vezes pra ela e fazia aliás desculpa ela muitas vezes entrava em contato com a gente depois fazia uma campanha e depois ela falava olha o resultado foi terrível eu não tive nada e vocês precisam me dar uma campanha porque eu preciso fechar minha turma e tal e eu olhava o relatório da campanha e ela falava cara ela fez uma campanha duas semanas atrás e deu o resultado quase igual e ela super elogiou por que que essa não deu resultado e a gente jogava pra uma landing page dela né até o momento que quando eu fui puxar o extrato dela eu fiz cara essa mulher já fez 20 campanhas com a gente 10 ela pagou 10 ela não pagou então ela tá tipo com 50% de desconto fora o desconto que ela negociava conosco aí quando ela veio solicitar uma campanha de cortesia aí na época eu tinha uma pessoa no comercial eu disse não eu não dá campanha mais de cortesia não deixa eu falar com ela porque tem uma coisa muito errada aí e aí quando eu falei com ela eu disse olha eu vou te dar uma campanha de cortesia mas tem uma condição a landing page agora a gente vai a gente vai desenvolver ela porque teve uma das campanhas que ela alegou que não recebeu nada de quando eu tentei entrar na landing page tinha caído por causa da banda do que antigamente o site tinha isso né você contratava o site tinha banda às vezes se tivesse muito acesso o site caía e ficava lá com a mensagem de tipo limite excedido de banda horrível e na época eu falei isso pra ela ela ficou meio assim mas ok quando a gente fez essa campanha era uma campanha de email marketing disparou a campanha eu acho que ela teve coisa de 250 leads a gente cobrava 500 reais na campanha baratíssimo pô 2 reais o lead e geralmente ela fechava uma turma inteira com essa com uma campanha quando eu olhei isso eu fiquei meu amigo e essa mulher toda vez vinha com esse papo pra cima de mim nunca mais eu faço um cedo pra o negócio dela e isso deu início também de a gente começar a fazer as landing pages sempre pros clientes só um detalhe essa mulher o curso dela era sobre negociação é exatamente tá explicado é toda vez negociações antiéticas nossa isso aí era uma dor de cabeça pra mim e cara isso foi interessante porque talvez isso tenha sido o pontapé inicial pra talvez não né com certeza isso foi o pontapé inicial pra gente começar a fazer é agregar outras coisas então teve uma depois isso já com o Yaron eu lembro que a gente fechava as campanhas de leads que a gente já começava tipo fazer uma campanha com valor fixo mas a gente não limitava a quantidade de leads e a gente fazia campanha de e-mail marketing que a gente agregava também campanha de facebook campanha de instagram campanha de youtube e tinha alguns clientes que quando chegavam pra gente falavam olha mas o meu cliente não tá no facebook só tá no instagram então tipo não meu cliente só tá no no facebook não está no instagram e a gente começou a perceber que na realidade o cara não sabia onde é que tava o cliente dele sabe tipo não quero fazer e-mail não é só facebook e a gente pô vamos fechar o valor e a gente não vai dizer aonde a gente vai captar o lead a gente simplesmente vai entregar o lead pra ele porque esse direcionamento que tinha porque muitas vezes o cliente vinha através de agência de publicidade e a agência que fazia esse desenho esse mapeamento com base em achismo era puramente da cabeça do publicitário que dizia muitas vezes pra gente não isso aí o teu cliente tá no facebook e tipo não era verdade quando a gente começou a fazer entregava o lead final eu lembro de campanhas que o cliente chegou pra gente pra dizer um cara foi até um cliente do ceará foi o mário mário zagna 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 eu chamava ele de zagna até hoje o mário foi quem abriu o olho pra mim que eu fiz uma campanha pra ele deu resultado pra caramba ele ligou pra mim eu acho que era um loteamento loteamento não eram umas casas de alto padrão lá em em fortaleza e ele veio ele ligou pra mim depois e fez ô cara deixa eu te falar um negócio eu vou te falar uma coisa que talvez seja ruim pra mim mas eu preciso abrir teu olho pra isso mas vocês deviam cobrar por lead e não pelo valor da campanha porque veja eu vendi quatro casas nessa campanha que eu paguei mil e trezentos reais cada casa aqui tá acho que era trezentos e cinquenta quatrocentos mil na época e tipo nos outros portais aí eu pago por lead e eu pago muito mais cara eu pago tipo sei lá vinte reais por lead e tô pagando aí pra vocês mil e trezentos vocês me entregaram tipo quinhentos leads aí eu caramba verdade e durante muito tempo eu gosto também de fazer isso né de agradecer quem acreditou a gente até quem deu foi o primeiro foi o primeiro e foi o primeiro que a gente cobrou por lead e o meu a minha maneira de agradecer ele era prestigiando obviamente além dele ser um world adopter que entrou logo no início mas a gente não eu não subi o preço das campanhas dele ele ficou pagando o mesmo preço enquanto a gente já tava com outros valores tudo mas eu mantinha a mesma condição pra ele é um cara muito bom trabalhando muito muito o Mário é fantástico eu conheci o Mário o Zaquino hoje tá como diretor comercial de um outro construtor um dos maiores de Fortaleza vamos trazer o Mário também pra poder bater o papo o Mário ajudou na construção do que hoje é Chate Guru também cara porque acho que ele foi um dos primeiros clientes da gente naquela época sim e qual foi a hora que pensar assim puxa vamos mudar como é que veio a ideia de ter uma ferramenta de Whatsapp eu me lembro que naquela época eu trabalhei só pra contextualizar trabalhei em Folha Digital também fazer o comercial lá em Fortaleza moro em Fortaleza e na época era uma ideia tinha o Imóvel Ninja que o Yaron tava desenvolvendo que eu acho uma ideia fantástica sim e também tinha em paralelo tinha a questão do Whatsapp mas por que o Whatsapp por que tem uma solução de Whatsapp qual foi o ponto que despertou essa ideia o ponto foi o seguinte a gente a gente fazia a captação dos leads tinha o nosso próprio sistema chamado Folheto Leads onde o corretor ia lá e via os clientes que foram captados e podia anotar colocar um status como é que tava como foi se já tinha sido atendido botava uma observação no lead era um mini CRM depois disso a gente criou um negócio chamado robô de vendas que foi a inspiração inclusive do lead lovers que a gente pegou que era a gente criava os textos de e-mail pra mandar automaticamente a proposta pro cliente então a gente mandava assim que ele solicitava o orçamento além de page o próprio Folheto Leads enviava depois o e-mail com a proposta com o anexo e dava as estatísticas se o cara tinha aberto ou não e tal e ele também programava outros e-mails perguntando olha ficou alguma dúvida olha venha conhecer venha fazer marcar uma visita tomar um café conhecer o empreendimento e tal então ficava essa nutrição do lead lá dentro do Folheto Leads só que isso era por e-mail né e aí as pessoas e aí os corretores os corretores das imobiliárias falavam olha o cara eu não sei se eu tô pulando tá um pouco tô pulando né tá a gente tem diferentes versões dessa história na realidade não mas eu lembro que assim é porque tu quer contar a história que o corretor dizia uma coisa mas não era com certeza é também então começa contando essa coisa eu tinha uma dor é porque na realidade Aaron sempre ficou no back office né então o contato com o cliente quem falava tudo era eu e a gente além disso tinha também equipe comercial composta por Malbo lá em Fortaleza Luiz aqui em Pernambuco e na época eu lembro que tinha um objeto tipo tinha muitos corretores que recebiam os leads e depois alegavam pra gente que tipo ah esse lead aí é desqualificado e pra gente um lead desqualificado basicamente era um lead que você não conseguia contato de forma alguma com ele porque até então ele é qualificado e um dos teve um caso emblemático na realidade de um corretor que a construtora passou esses leads pro corretor e o corretor desqualificou quase tudo e quando a gente foi na reunião o corretor pegou e falou olha eu os leads são péssimos e tal e a gente não mas qual o problema aí o cara saiu dizendo meu número é da Oi nos leads que o número é tudo é da Claro e tipo aí eu não liguei pra eles não porque não vou ficar gastando o crédito no meu celular ligando pro pessoal tipo o cara desqualificou os leads por causa da operadora de telefone nem tentou ligar aí tipo obviamente caso perdido isso você olha e fala o cara com essa mentalidade ainda mano tá muito longe e tinha outros clientes que começaram a alegar de tipo pedir leads de crédito porque dizia não isso é lead eu não consegui falar aí eu perguntava eu dizia cara você ligou pra ele liguei liguei e não atende e mandei e-mail também eu fiz pô e-mail se cair no spam as pessoas não vêm e outra coisa dependendo de como tu vai mandar o e-mail pra falar com o lead o pessoal não vai responder eu mesmo recebo um bocado de e-mail porque eu nem olho agora se tu mandar um whatsapp é de certeza tu vai saber se o número existe então a ideia de conectar com o whatsapp começou aí aí nessa época o Yaron começou a bolar uma solução pra gente validar os leads é na verdade assim a gente tem histórias diferentes mas eu acho que em algum momento ela se encontra mas eu lembro que a queixa dos clientes da gente também era assim não porque tinha essa queixa de que ele não entrava em contato e tal aí eu disse então vou fazer o seguinte eu vou criar uma solução de whatsapp para mandar o contato do cliente para o whatsapp do corretor aí o nosso sistema ele ia no corretor e mandava chegou um lead para você aí já via o número do cara e aí ele conseguia falar com a pessoa do whatsapp só que aí a gente não tinha controle se o cara entrou em contato o que fez o que não fez mas aí começou a ideia eu fiz esse negócio do whatsapp está funcionando bem e a gente criou uma plataforma bem simplesinha só para ele acompanhar as conversas lá se conectar e ver as conversas e aí eu disse aí mesmo a gente enviando o contato para o whatsapp para o corretor existia uma reclamação de pô é muito contato ele não consegue dar vazão a isso tudo de uma vez e tal aí eu falei aí eu pensei assim pô a gente tem o robô de vendas que faz o que faz o envio das informações por e-mail que é quando ele preencha além de peixe aí eu pô e se a gente mandasse isso por whatsapp então logo depois disso veio a solução não de chatbot ainda mas de enviar as informações para o cliente direto e via o whatsapp automatizado e automatizado aí mandava boa tarde você entrou em contato e aqui está o pdf com a sua proposta e aí começou aí o chatguru e o nome que era outro nome né é que na verdade no começo era codchat porque eu só queria um domínio pequenininho porque a gente mandava um link é então o nome codchat era cod.chat né é e aí a história do zapguru o nome foi porque eu fui lá no goldady né que é um site para comprar domínios e aí eu botei assim zap me dei tudo que tem tudo que tem disponível com zap aí tem lá zap.guru eu lembro que na época quando a gente pensou zap quando começou a avaliar todos os nomes aí fez cara zap é legal porque conotação whatsapp total vai fazer essa referência e guru além de ser tipo alguém que entende muito de alguma coisa mas principalmente também porque tinha o domínio ponto guru então a gente mudou depois porque codchat foi a mvp né foi um mvp que inclusive eu a gente validou ela e quando disse cara isso dá certo aí a gente eu fui para fortaleza na época e tive reunião presencial com várias construtoras e quando eu apresentava eu vou contar essa história o meu já está olhando para mim assim tipo coçando para eu contar essa história espetacular inclusive é a pessoa que participou a pessoa que recebeu essa apresentação ela vai ser um convidado dessa nossa primeira temporada contando a história do chat guru como tudo aconteceu nosso chat guru cast e pode falar o nome da pessoa já pode revelar pode pode porque na realidade eu acho para mim foi muito emblemática a reunião com ele porque foi o Daniel que é da J. Simões foi muito engraçado cara eu tinha acabado de comprar eu lembro que eu e Aaron a gente tinha acabado de comprar os notebooks novos para a gente ter comprado o Macbook parcelado em 12 vezes comprei no Mercado Livre parcelado em 12 vezes e aí nessas reuniões eu abri o Macbook a gente tinha um vídeo mostrando mesmo que era já o chatbot com o processo totalmente automático a gente vendia com inteligência artificial com contexto palavra-chave então a pessoa perguntava alguma coisa do empreendimento e ele já respondia automático e aí eu lembro que a gente tinha um vídeo de apresentação eu tenho esse vídeo até hoje tinha oito minutos eu acho o vídeo então o meu pitch na reunião eu sentava e dizia cara eu só preciso de oito minutos do teu tempo para tu assistir esse vídeo porque eu ficava pensando se eu tiver que apresentar isso falar para o cliente cara a cara sobre isso o cara vai em vários momentos me parar e dizer não mas e tal coisa vai surgir muito questionamento então a ideia de já mostrar o vídeo ele assistir tudo e depois ele pergunta para mim era o ideal aí eu lembro de virar a tela do notebook para ele eu super apegado ao meu Macbook novo lá e aí eu dava o play e ele começou a se empolgar e ele olhava assim e lá em Fortaleza vocês tem isso de matar a pau né que fala aí é macho matou a pau matou a pau eu lembro que ele pegava e dava tapa no notebook para dar o pause ele batia no meu notebook e fazia caramba você matou a pau e eu cara pelo amor de Deus não bate no meu notebook não não bate não ele não não coloca aí foi o primeiro contato pessoal que eu tive com ele eu já conversava com ele por telefone muitas vezes mas essa foi a primeira vez pessoalmente terminou que eu eu lembro que ele só consigo me atender no final do expediente eu acho que eram umas 18 horas e eu saí do escritório dele eu acho que de umas quase 22 horas porque o papo fluiu tanto e a gente conversou tanto ele fechou ele é cliente da gente até hoje por sinal e eu lembro que e ele é um cara que ele é super assim inovador ele gosta de novidade pra caramba early adopter total e é um cara que tem contato comigo até hoje de vez em quando ele manda mensagens pra mim cara como é que eu tu com a ideia de fazer isso eu pô massa vamos nessa é o aquele cliente que a gente valoriza pra caramba porque o cara que apostou desde no início ele que deu até o pontapé pra gente perceber que a ideia era boa é porque a gente foi em algumas outras construtoras mostrava isso e o cara dizia pô legal mas até implementava mas por algum motivo não funcionava pra ele também depois eu entendi porque não funcionava também tem isso o argumento da gente era ruim de venda sim cheguei a essa conclusão e também tinha um desafio acho que nessa época não era code chat já era zap guru já tava tudo formatado não vendeu como code chat era code chat o vídeo era code chat inclusive ainda tá lá no youtube o primeiro vídeozinho lá de apresentação aí é code chat o nome exato nessa época que era code chat que eu fiz a apresentação eu lembro a objeção das construtoras assim que eu mostrava o vídeo a maioria fechou sim na realidade mas não deram continuidade a maioria por quê? o argumento que a gente utilizava na época era de tipo cara você vai conseguir atender muito mais com menos equipe a gente não pensava ainda na época no que seria a situação ideal porque num time você sempre vai ter aqueles que desempenham muito bem aqueles que desempenham menos e a ideia da gente era dar atenção pros que desempenham mais e esquece os que desempenham menos tu vai enxugar tua equipe quando na realidade era cara tu vai poder escalar o teu atendimento era essa eu acho que era o grande diferencial o grande diferencial é tu escalar o teu atendimento e não tipo continuar com a mesma coisa e tu reduzir a equipe porque o lance de reduzir a equipe o que que aconteceu quando eu vendia essa ideia de redução de equipe pra o dono da construtora o cara adorava mas equipe não e quem é que vai usar o sistema? a equipe então o pessoal começava a fazer uma sabotagem dizendo não cara aqui não tá funcionando tal eu lembro que teve uma construtora que o cara ligou pra mim e falou Fernando o pessoal os meus vendedores aqui eles estão não tão gostando do sistema tão dizendo que trava muito aí eu ó a gente tá fazendo simulação aqui não tá tendo travamento aí ele é mas os meus vendedores estão tudo dizendo que tá travando muito aí eu lembro que um que falou que não dava pra compartilhar a localização através do sistema aí eu fiz não realmente não dava agora me diga uma coisa eles precisam compartilhar a localização porque o atendimento é no escritório aí ele é não não precisa não mas eles estão reclamando muito disso ou seja encontrava um defeito né é eles reclamavam na realidade porque eles queriam que o sistema não prosperasse dentro até acredito que não só por causa desse argumento errado que a gente utilizava mas talvez porque são mudanças né a pessoa tava acostumado a acho que Malbio tem uma história dessa de uma construtora que ele foi que estavam reclamando dos leads quando ele chegou lá e disse não esses leads que chegam fica com fulano de tal que era um velhinho que era corretor e que anotava os leads na agenda e eu não fui comigo pra essa reunião a gente tinha fechado essa na época um contato de trimestral com ele três meses e no primeiro mês reclamavam muito né porque segundo os leads não estavam não estavam acontecendo não estavam tendo qualidade mas não dava um feedback e o o legal é que eu perguntava tá mas me passa qual o motivo tá desqualificado tá falando do produto o que é e não tinha e aí de tanta gente investigar porque era uma uma reclamação um pouco assintosa a gente logicamente quer entender o que que poderia fazer pra poder melhorar e aí eu decidi ir na conversar com os corretores e aí eu perguntei o que eu usava e o escritório abre oito horas mas tem uma pessoa que chega dez por sete beleza então cheguei seis e meia tava esperando chegou o corretor abriu lá me apresentei conversei e aí eu percebi um movimento ele pegava todos os os portais né e pegava os leads e simplesmente mandava uma mensagem copia e cola olá meu nome é fulano de tal se quiser saber mais ligue o telefone de tal e simplesmente arquivava os leads e a gente descobriu que na verdade existia naquela época uma dificuldade de entender quem era esse lead né quem era realmente esse cara esse cara que levantava o braço só eu quero mais informações e a gente logicamente apresentou eu liguei pra vários clientes não dei mensagem de whatsapp vários alguns tinham comprado outros estava em negociação e a gente descobriu que na verdade a campanha tava indo muito bem obrigado mas o time não tava preparado e eu adoro de mercado hoje se a gente olhar ainda hoje quantos times comerciais não estão preparados pra atender bem acho que a grande diferença da plataforma chat guru que promove esse chat guru é justamente isso dar visão para o gestor para o time pra poder conseguir otimizar e ter um resultado excelente então de conta já te fomos pro whatsapp guru mas por que chat guru por que o nome chat guru aí foi foi porque a gente usava a gente fazia a fanpage e toda a nossa comunicação anúncios e tal a gente usava logo do whatsapp era whatsapp guru e era logo do whatsapp pra todo canto amadorismo nosso mesmo sim como eu digo pra Nando que a gente era dois marrecos é tem dois marrecos por muito tempo a gente por pura inocência mesmo usava logo do whatsapp e tal usava na nossa marca usava na fanpage no banner não sei o que até que um dia um belo dia a gente recebeu uma notificação extrajudicial do facebook de um escritório que representava na época não era nem meta era facebook era só facebook dizendo olha vocês estão usando os nomes do whatsapp o que vocês tirem tudo que era uma conotação e de fato era dava a conotação que a gente era o whatsapp o site tinha uma identidade parecida com o whatsapp a marca tinha essa conotação e nas buscas do google quando as pessoas colocavam o whatsapp a gente também amadoramente comprou a palavra chave whatsapp então muitas vezes a pessoa digitava só o whatsapp e a gente aparecia e quando entrava no site tinha o logo do whatsapp aquele botãozinho do whatsapp no inferior direito então inclusive a gente recebia muito lead de gente dizendo meu whatsapp foi bloqueado e tipo ok por favor desbloquear meu whatsapp isso a gente quer o suporte exato então terminou acontecendo que em um determinado momento com essa notificação a gente pensou cara e outra coisa o nome zap ele é registrado sim o whatsapp também obviamente mas o nome zap o termo zap é registrado pela meta então quando a gente recebeu essa notificação já tinha um plano B na real eu já tinha até o domínio registrado do chat guru que na época que a gente fez o brainstorm a gente pensou em várias opções registrou vários domínios pra tipo vamos garantir logo isso e quando teve que fazer essa transição a gente conseguiu fazer rápido na realidade eu acho que com uma semana eu já tinha mudado o site as apresentações logo no sistema o que demorou mais pra fazer essa transição foram os vídeos que tinham no youtube que eram os vídeos de demonstração da ferramenta que basicamente era eu que gravava no início todos esses vídeos eu fazia num estúdiozinho em casa no computador tinha um microfone botava o fone de ouvido e fazia a demonstração que era a wiki da gente toda a primeira versão tinha sido eu que tinha feito e aí eu fazia oi seja bem vindo ao zap guru e aí depois cara pra refazer os vídeos demorou um pouquinho mais que legal e somando tudo isso quanto tempo tem de total esse ano a gente completa quantos anos? de que? de zap guru de chat de zap guru e agora chat guru acho que vai fazer cinco já foi vamos dizer que começou um pouco em 2019 2019 a gente tava com o sistema já um pouco maduro já que a gente apresentou até na no final eu lembro que a gente web summit lembro que a gente tinha lá os números da gente não sei se você pode dizer aqui pode né pode é na época a gente tava faturando como era a gente tava apresentando lá na web summit lá em Lisboa a gente foi uma das startups lá da da feira aí a gente tava na época assim atrás de um investidor vamos buscar um investidor a gente tinha uma tabelinha com os nossos números a gente faturava naquela época 10 mil dólares por mês pra início como startup né 10 mil dólares por mês já de recorrência tinha três funcionários eu, Nando e Xandinho né nessa época Alexandre é ele tava bem no início inclusive eu lembro que durante o período do web summit falei com ele disse ó a gente vai tá meio off por causa do evento que a gente tá participando e tal e tu vai ter que segurar a tromba aí sem a gente a gente tinha um cliente que era problemático não o cliente em si mas o ele recebia era muito contato e o whatsapp dele sempre travava aí sempre era um problema e no meio do web summit a gente lá apresentando o produto e tendo que resolver pronta ao mesmo tempo e Xandinho do outro lado lá segurando a tromba também foi foi punk sim e isso foi 2019 isso aí foi foi novembro de 2019 antes da pandemia e então eu diria que foi no começo de 2019 né mais ou menos na verdade assim a gente buscando o programa se for poder corrigir a gente vai completar cinco anos agora na verdade é que se contar a Codchat e tudo isso 12 de outubro de 2018 essa data que lembra alguma coisa é uma pessoinha aí nasceu né pra mim é dia das crianças é meu aniversário mas ficou como ficou registrado como início lá do Codchat então fica honrado que seja né esse ano completamos cinco anos e vai ter uma baita vai ter um assim a gente tá preparando aqui no comercial já aproveitar que tá no podcast né aprovando uma condição espetacular de aniversário em outubro então vamos ter uma condição aproveita outubro de 2023 pra poder realmente presentear e vai ter vai ter assim uma ação muito linda que vai acontecer já estamos preparando cinco anos de chat guru então é nessa época que participaram do web summit apenas três pessoas e quem fazia quem cuidava da parte de desenvolvimento é né sempre fui sempre quer dizer sempre não mas durante muito tempo sempre fui eu sozinho quem cuidava dos bugs era eu também quem cuidava da parte de melhoria de produto sou eu era tudo que era relacionado a programação produto servidores banco de dados design html tudo era tudo era eu e o resto como eu tinha muita experiência com design durante toda minha vida profissional então eu assumi tudo durante muito tempo e o restante comercial financeiro suporte atendimento jurídico jurídico é aí era comigo é engraçado porque quando foi boa a forma como você falou né porque dá essa conotação inclusive de que é muita coisa dos dois lados é porque quando muitas vezes quando eu falava eu dizia não meu sócio ele cuida da parte do sistema mesmo o resto sou eu que faço o pessoal tu não acha meio desproporcional nessa divisão eu fiz não é não cara a parte dele é punk também a minha também mas tu faz tu faz o que eu faço o sistema todo e não tu faz o que ele não sai não ele é comercial tem financeiro tem marketing tem suporte todas essas áreas aí o que eu costumo dizer é eu cuido do produto e ele cuida da empresa que top é mais ou menos por aí que eu acho que é a divisão mais é durante mesmo tendo dessa forma dessa divisão uma coisa que é interessante é o ritmo de trabalho de ambos sempre foi muito equilibrado sempre foi muito similar eu lembro que eu acho que durante pelo menos os dois três primeiros anos era virando noite era dormindo quase nada cara eu me habituei a dormir muito pouco por causa dessa época foi um período aí de muito eu conheço essa época porque depois do Alexandre eu cheguei na empresa a gente já tínhamos trabalhado juntos lá no folheto a gente teve a oportunidade de vir para o projeto sinto muito honrado de estar participando nessa construção e eu me lembro que eu até brincava em casa brincava com o Fernando assim pô esse cara não dorme será que ele botou um chatbot para poder falar comigo ele estava em Portugal era tipo meia noite e linde chegando e cliente atendendo e ele disse mal vai dormir vai dormir tu quatro horas da frente ele disse não vou já dormir eu ia dormir quando acordava ele já estava acordado então é algo que acontecia muito e eu fiquei assim pô será que esse cara não dorme não será que ele eu dormia nessa época eu dormia tinha vários dias que eu dormia duas horas assim durante muito tempo durante alguns anos na realidade eu dormia duas três horas aí no dia que eu me dava ao luxo pô dormi quatro horas hoje chega me sentia tipo cara estou perdendo tempo no começo no começo antes da pandemia não é saudável é isso nunca é saudável não dormir mas no começo antes da pandemia tinha um ritmo de trabalho que a gente estava tipo vamos progredir e tal o sistema está melhorando a folhete digital ainda ainda era operada a gente ainda fazia campanha de captação de lead para muitos clientes ainda e aí era um ritmo era um ritmo trabalho assim intenso mas não era tão tão absurdo só que quando e o sistema a gente vinha conquistando alguns clientes devagarzinho só que quando quando bateu a pandemia em 2020 que todo mundo teve que fechar as lojas físicas e usar o whatsapp o nosso sistema virou uma solução uma febre então aí foi onde foi o grande desafio que foi atender essa grande demanda sim é um desafio técnico e logístico e de marketing de comercial de suporte ainda mais home office para contratar gente é e dos processos então durante a pandemia foi um foguete assim foi um catalisador o negócio já ia crescer já era um produto muito bom mas a pandemia foi um catalisador muito forte para o chat guru e a gente não estava preparado para isso não estava preparado de forma nenhuma mas foi assim enquanto foi uma tragédia mundial tudo que aconteceu mas de fato por outro lado foi uma oportunidade eu acho que em meio a uma crise que o mundo passou existem oportunidades de crescimento existe oportunidade de você conseguir ter um resultado efetivo e o chat guru soube de fato aproveitar tudo isso a gente ajuda assim o sistema ajudou muitos negócios não ter de pé até há muitos muitos empresários começaram a até mudar um pouco a mentalidade dizer porra isso aqui funciona pelo whatsapp também eu estou vendendo mais pelo whatsapp do que pela o cara aí o cara não vamos criar uma loja e vamos fazer esse negócio de landing page e e-commerce então mudou muito a mentalidade também de muito empresário é o que falam até hoje é o que falam até hoje é que a pandemia acelerou o processo de inclusão digital nas empresas um negócio que ia demorar 10 anos aconteceu em um ano sim curioso Fernando que eu me lembro que nessa época você falou da digitalização das empresas mas o meu primeiro dia de chat guru na época do zap guru eu liguei para um monte de gente marquei um monte de reunião não sei se o Earon ficou sabendo dessa época lembro reuniões presenciais reuniões presenciais e eu estava todo empolgado Fernando marquei com fulano ciclano e tal e ele falou assim pode desmarcar eu falei assim mas por que? não pode desmarcar pode desmarcar tudo Malbio porque o que já estava acontecendo é que nessa época eu acho que a gente já estava com 60 clientes até então eu era o comercial e fazia as vendas então quando o Malbio começou ele quis mostrar serviço e saiu marcando um monte de reunião quando me ligou e falou eu fiz cara desmarca tudo ele por que? desesperado cara se tu for para uma reunião presencial tu vai até o cliente tu vai apresentar tu vai ter o tempo de espera vai apresentar para o cliente um negócio e depois vai ter um fechamento de tarde tu vai fazer outro no máximo tu vai fazer 3 por dia e é um negócio exaustivo você não está entendendo a pandemia acelerou o negócio aqui a gente recebia muito lead eu fazia 10 12 15 apresentações fechava com metade então se fosse para fazer dessa forma você vai perder muito tempo para fechar um ou dois clientes enquanto se você estiver aqui presencial e outra coisa apresentar um sistema que você vai precisar mostrar a tela do teu computador na dinâmica de uma reunião presencial você vai virar o laptop para o cara vai mostrar e vai surgir aquela dúvida pessoalmente as pessoas interagem de uma forma mais espontânea querendo ou não então o cara vai muitas vezes dizer um cara para aí por favor não e vai tirar a dúvida enquanto se você estiver fazendo digitalmente apresentando a tela ele vai estar sentado vendo o computador dele vendo a tela do sistema com o teu rostinho lá e vai ser uma videoconferência vai ser muito mais muito mais eficiente você vai conseguir fechar muito mais e esse negócio do presencial o tempo de deslocamento isso me matava cara sim assim foi até um pouquinho antes da pandemia e quando veio a pandemia que foi uma tragédia a gente já estava super adaptado a esse modelo então a empresa começou a ter demanda de contratações e durante esse primeiro ciclo da pandemia começou a aumentar time aumentar time hoje são quase 100 pessoas e a gente olha para trás assim caramba como foi mas falando de olhar para trás aquela imagem que a gente falou agora mostrou há pouco se vocês tivessem aquela a gente vai colocar na tela para as pessoas que estão acompanhando pelo youtube pelo spotify vendo o vídeo não só não só ouvindo vai aparecer a imagem de naquela época não essa não os dois estíveis essa faz muito tempo bem parecido mas a história é parecida acho que serve até como uma influência como uma boa referência mas essa foto se vocês olhassem se vocês tivessem a oportunidade de encontrar com esse Aaron e esse Fernando o que vocês falariam o que você falaria Fernando pode dar um pause pause aí eu diria eu diria o seguinte haveria muitos conselhos que eu poderia dar para esse Aaron mais jovem 10 anos atrás só que a gente só aprende errando aprende com experiências e tal é muito difícil aprender com conselhos dos outros sim verdade então tudo que a gente passou os erros todos os sofrimentos e todas as as batalhas que a gente teve na empresa tudo isso serviram para construir a personalidade e os empreendedores que nós somos hoje né sim então não diria nada eu diria vai se fodendo aí que uma hora vai dar certo vai dar certo e você o que você falaria para aquele Nandinho ali cabelo preto ainda cabelo preto sem barba cara de novinho cheio de cabelo ainda na realidade né é isso cara é a mesma coisa é vai se ferrar muito ainda mas não para não na realidade uma coisa que eu até falo hoje em dia é independente dos percalços que a gente passou dos erros dos momentos dos perrengues que a gente passou eu sempre falava isso cara isso nunca me abalou nunca em nenhum momento eu pensei em desistir ou coisa do tipo sempre foi ok aconteceu beleza aprendizado vamos para o próximo é o que não lhe mata lhe deixa mais forte é certeza cara esse papo está muito gostoso acho que nem sei acho que já está quase uma hora e é legal contar a história a gente vai contar várias histórias nesse podcast chat a gente iniciando o nosso primeiro episódio contando a história da empresa contando a história do Yaron do Fernando que as pessoas ainda não conhecem agora Fernando agora começou a aparecer já está lá no G4 Educação já está lá com com o Tales com o Alfredo com o Bruno Bruno Nardon e está a gente começou a ir para eventos agora as pessoas estão conhecendo a gente e tem muita coisa para poder acontecer acho que a gente está na pontinha do iceberg tem um presente aqui para vocês depois de fechar um patrocínio para o pessoal da Caricanecas lá com o Dinho para achar que tem que tem um presentinho para os dois esse é só e ver se vocês por essa eu não esperava de verdade o primeiro episódio tem que ter tem que ter um presente abre aqui já mostra para poder ficar tem a caneca do Chate Guru Cash mas nada melhor do que a gente marcar isso ficar com recordação mostra para a câmera lá olha aí gostei botaram mais cabelo do que eu tenho de verdade e coloca cabelo preto é o cabelo está preto cadê tu botaram cabelinho branco aqui do lado mas em cima está preto e o teu totalmente preto mas a gente tem a mesma idade terminamos o nosso primeiro episódio do Chate Guru Cash contando a história de Aron de Fernando a gente agradece muito a audiência de vocês segue a gente lá no Instagram Chate Guru Oficial ou a página Chate Guru Cash arroba Chate Guru Cash no Youtube você pode estar acompanhando também os cortes desse dos próximos episódios a gente vai ter um segundo episódio falando da cultura da empresa que é muito massa falando sobre como é crescer uma empresa crescer um negócio através do home office que as pessoas conseguem de fato entregar acho que a gente é um bate-papo que a gente tem que falar levar isso para o mercado também essa nossa cultura e a gente também vai ter um bate-papo com colaboradores vamos ter um bate-papo com os nossos clientes Daniel Simões também que ajudou nessa construção Mário Zaquina também que deu aquele start daquela ideia a gente vai ter essa oportunidade também então pessoal muito obrigado pela audiência e a gente se encontra no próximo Chate Guru Cash episódio 2 dos Transcrição e Legendas Pedro Negri